Galera, corrida da Stock Car esse final de semana em Londrina. Vamos fazer um voozinho aqui em Sorocaba-Londrina, 1h15. Já pedi autorização do plano, só aguardando aqui a confirmação para a cópia. E aí a gente poder seguir viagem, você vai acompanhando comigo aí nessa viaginha. Que promete ser muito boa, tempo cavoque. Toda região aqui, essa época do ano, sempre fica muito estável. Tá quente um pouco, então deve dar uma chacoalhadinha, mas tudo certinho, tempo bom, a rota toda. Vamos fazer um voozinho curtindo aqui. E cavoque, para quem não sabe, é céu limpo. Na verdade eu tenho até uma dúvida aqui, porque cavoque não é necessariamente céu limpo, se não me falha a memória. Vou checar aqui com os consultores, mas é o costume de falar cavoque, é céu limpo. Alfa, 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 pronto para a cópia. Alfa, Alfa, pronto para a cópia. Papá, Rubio, Papá, Alfa, Alfa, autorizado para o seu local para Londrina. A rota a critério, o nível a critério, 080. Faz a partida da pista 3,5, primeira curva a esquerda para o portão Araçoiaba. No portão Araçoiaba, chama centro Curitiba, na frequência 1, 2, 6, decimal 9, 5, código transponder 0, 2, 1, 1. Papá, Alfa, Alfa, de conforme o plano de Sorocaba, Londrina, decola 3, 6, após decolagem curva a esquerda, portão Araçoiaba, chama centro 1, 2, 6, 9, 5, vai no 0, 8, 0, transponder 0, 2, 1, 1, 1. Conteja o Papá, Alfa, Alfa. Pá, Alfa, Alfa, o contegimento está correto. Chame pronto para o táxi. Papá, Alfa, pessoas a bordo. Está pronto para o táxi, o Papá, Alfa, Alfa, 0, 2, a bordo. Está autorizado o táxi. Está enquanto é o ponto de espera da pista 3,6. Já recebi a confirmação aqui, estamos tudo ok liberado para a decolagem, então comecei a taxiar. Vamos junto até 3,6, Sorocaba tem pistão no 8,3,6, ventinho está para 3,6. Então é de lá que vamos decolar. Para, 50, baixado e travado, transponder 0,2, 1, 1, 1, do Pilot. Brakes, Power Level, alternador, esquerda e direita, as luzes, ok, voltagem, Torrit, magnetos. Tempo, Torre, Sorocaba, boa tarde, Papa, Romeu, Papa, Alfa, Alfa, ponto espera 3,6, pronto. Papa, Romeu, Papa, Alfa, Alfa, autorizado a alinhar e decolar da pista 3,6, vento 3,5, 0,7, 9. Autorizado a alinhar e decolar, Papa, Alfa, Alfa, pós-livrejo com curva esquerda, proa do portão Araçama. Então vamos lá. Fora do solo, 500 pés acima, flaps up. Don't sink. Papa, Alfa, Alfa, decolar da 5,4, reporte Araçama. Reporta Araçama, Papa, Alfa, Alfa. Santo Curitiba, boa tarde, Papa, Romeu, Papa, Alfa, Alfa, transfere. Papa, Romeu, Papa, Alfa, Alfa. Serra Delta, Calhóscita, Serra Bravo, Limaróscita, nível de voo final 080, correto? Afirmativo acionado 02, 1,1, cruzando 4,5, sem subida. Passarei para o 2305, dessa vista Campinas, dois braços, vista 35, para nível de voo 1,9, 0. Papa, Romeu, Papa, Alfa, Alfa, terminal 1,8, 0,0, pouso 1,8, 1,5. Caso de falha de comunicações, ao ingressar na Terminal Londrina, chame aquele controle na frequência 129, 0,7. Caso de falha, Terminal Londrina 129, 0,7. Papa, Alfa, Alfa. Papa, Romeu, Papa, Alfa, Alfa, firmo e informe ingressando. Informará ingressando. Está lá no seu escuta. Pareto 2305, chame controle São Paulo, frequência 132, 0,1. 325, não está bom mais. Galera, aqui eu estou preenchendo o diário de Porto. O avião acabou de sair da revisão, então está virando a página, estou preenchendo as informações. Porque toda vez tem que lançar as horas aqui pra controle de manutenção, etc e tal. Então, estamos fazendo os preenchimentos necessários. Papá Romeu, Papá Alfa Alfa, só corrigindo a Sony código 3523. 3523. 3523, Papá Alfa Alfa. Nós temos duas telas, MFT e PFT. Na tela da direita eu tenho aqui potência do motor, RPM, consumo de 17 galões por hora nesse momento, quanto que eu tenho de combustível em cada tanque, todas as pressões de óleo, temperatura, cabeça de cilindro, temperatura do escapamento. Então, todas as informações aqui nesse painel de baixo, se eu tivesse alguma montanha, ele daria o perfil de altimetria. Debaixo, aqui em cima eu tenho o mapa, né? Então, eu consigo pôr no zoom, tirando o zoom. Oh, chacoalhando. Hoje está quente. Aqui eu consigo dar zoom, tirar zoom. Aqui é o meu consumo de combustível até a reserva. E aqui seria onde acabaria o combustível, né? Então, dentro do mapa, com essa mistura, esse vento, onde eu chegaria. Também consigo colocar aqui o plano de voo, então as posições e o tempo para passar em cada posição. Quando eu for fazer a descida, eu consigo pôr a velocidade que eu quero descer, a razão, para ele ir calculando. Na tela da esquerda, aqui é onde eu tenho todos os sinais vitais para navegação, né? Então, em termos de horizonte, para saber se eu estou subindo ou descendo. Aqui é a minha altitude, tá? Então, eu estou 8.000, velocidade indicada, né? Velocidade verdadeira e velocidade em relação ao solo. Isso porque você tem três tipos de marcações de velocidade e você usa cada uma em determinado momento. Aqui é a roda dos ventos. Aqui eu tenho o treinador, bateria e tudo mais. Aqui embaixo eu tenho toda a redundância analógica do que eu tenho digitalmente no painel. E aqui todas as informações para que eu possa ir digitando, enfim, as informações para ir mexendo todo no computador de bordo, né? Galera, eu fiquei de explicar para vocês o que é cavoc. Eu falei para vocês que, obviamente, o cavoc está um tempo bom, mas não necessariamente precisa estar céu azul, etc e tal. Porque eu tenho uma nuvem aqui na frente. Vou até mostrar para vocês. Aí, ó. Tem uma nuvenzinha. Isso não significa que é cavoc ou deixa de estar cavoc. Termo cavoc significa que você tem visibilidade maior ou igual a 10 km. Então, em linha reta, eu consigo enxergar 10 km à frente, tá? E que eu não tenha nenhuma formação significativa das nuvens. Papação Gótica, Mike Tango. Não deixa eu falar porque amanhã, deixa eu falar. E você, então, não tem nenhuma formação de nuvens significativa, né? O CB, que é aquelas nuvens altas, etc e tal. Então, você pode ter nuvens. Só ter céu azul. Papação Gótica, Charlie Mike Golf. Centro Curitiba. Ação de identificação. Subiu até nível de voo 2, 1 ou 0. E aí, esse, então, significa o termo cavoc. Peguei a definição antes de decolar aqui para vocês, ó. O termo cavoc será usado quando as condições meteorológicas indicarem visibilidade igual... Abaço Gótica, Mike Golf. Subiu até nível de voo 1 ou 9, 10. Vou deixar essa manhã meio... Cavoc. O termo cavoc será usado quando as condições meteorológicas indicarem visibilidade igual ou superior a 10 km em todo o horizonte e nenhuma nuvem de significado operacional. Bem como não houver fenômenos meteorológicos significativos para a aviação. Aí, então, eu expliquei para vocês. Eu estou no limite da terminal. E a outra definição é... Pressão que significa que prevalece uma visibilidade de 10 km ou mais com nenhum existente abaixo de 1.500 metros ou, em certos casos, abaixo do setor do espaço aéreo mais alto do aeródromo. O que for maior. Os caras gostam de complicar leitura. Texto, né? Ausência de nuvens do tipo CB e de qualquer fenômeno de tempo significativo para a aviação. Então, está aí duas definições para vocês, meus amigos. Não precisa ir na escola. É só consultar o nosso vídeo aqui que você vai ser muito bem informado sempre. Se tiver alguma dúvida, manda sua perguntinha aqui embaixo que iremos responder. Se não souber, a gente procura e te responde. Mas fica tranquilo que você terá sua resposta. Papo Alfa, Alfa, Londrina. Boa tarde, informação aqui do hotel. Radial e distância, seu estimado para o Lima Oscar e 3,1,4? Papo Alfa, Alfa. Estima o Lima Oscar 3,1,4 aos 1,8,1,0. E a sua radial e distância, aguarde. Papo Alfa, Alfa, está na sua radial 1,1,4, afastado 41 milhas. Está no ideal de descida. Vou mostrar para vocês que eu vou colocar o procedimento. A Londrina está operando o R-Nave Zulu da pista 3,1. Então, vou programar ele aqui. Provem approach. R-Nave da pista 3,1. Vou pôr minha transição, que eu estou na proa do Lima Oscar 3,1,4. Boa tarde, resgate 04, o controle, reporta 5 forte, Guadiru. Aqui, os mínimos é 2.230, então vou colocar aqui, que é o quanto que eu tenho que estar visual. E vou pôr ativo. Aqui já carregou os procedimentos, altitude dos pontos que eu tenho que passar até o aeroporto. Faltam 12 minutos para o Polo. E eu já estou indecido. Reportar livrado, Lima, Tango Cé. Está legal que eu já vim algumas vezes para Londrina, mas eu sempre opero, não sei porquê, condição do vento, tudo, opero na pista 13. Primeira vez que eu vou pousar na pista 3,1, eu estou fazendo o procedimento por um instrumento, apesar de estar totalmente visual. Para treinar um pouquinho, tudo, né? Então, é bacana. Então, já começamos a descida aqui, já estou mantendo os perfis da carta. Também tem, eu tenho ali na tela, mas tem o redundante aqui também na carta. Para que eu possa ir seguindo todo o perfil da carta, as altitudes, proa, etc. O motor de Londrina é o Saúde 09. Tapa Romeu, Papa Alfa, Alfa, desce para 5 mil pés, o ajuste de ultimate é uno zero no 4, reporta no Lima Oscar 3, uno no 4, iniciando o procedimento. Uno zero, uno no 4, reporta Lima Oscar 3, uno no 4, Papa Alfa, Alfa, iniciando o procedimento. Pomba, Flap 50, mistura o reach. Tapa Romeu, Papa Alfa, Alfa. Pista livre, está autorizado, pouso, pista 3,1, no vento, 0,1, no zero grau, 0,4 o nosso, QNH1, no zero, no 4. Com 2,680, com 2,550, teria que estar visual com a pista, se tivesse nublado, como para cá, com a voca aqui, tempo limpo, obviamente, continua a aproximação, senão era o ponto que eu iria arremeter, agora. Vou desacoplar o automático, a velocidade que eu dou um Flap 100. Whisky, Quebec, Quebec, é autorizado, ingressar direto para aí na base, padrão, pista 3,1. Vai ingressar direto para aí na base, padrão, pista 3,1, Whisky, Quebec, Quebec. O vento está variando bastante, tem que dar motor até tirar. Torre Rio, o Bravo Indio Oscar é acionado na Unier, está pronto de táxi com duas horas de... Táxi com duas horas, dois robôs. Bravo Indio Oscar, aguarde para o táxi, temos aeronave, vai livrar a pista e táxiar na via do Zangar. O solo, tem uma quicadinha ali, o chãozinho de ar na aproximação, quando está quente, quando acontece isso? Papá, Romeu, Papá, Alfa, Alfa, solo, Zona 7, táxi via Alfa, agilizando e reporte livrando do pátio. Livrou na Alfa, reportará livrando do pátio, Papá, Alfa. Papá, Alfa é um suficiente, correto. Então é isso galera, chegamos aqui em Londrina, vouzinho top, espero que tenham gostado, agora se preparar, tem que tocar, acelerar, buscar uma vitória primeira do ano aí, trazer um caneco para que a volta seja só de comemoração. Valeu galera!